Prefeito, em primeiro lugar, agradecer ao senhor por ceder esse espaço, muito ocupado, como sempre, trabalhando muito, mas, gentilmente, cedeu esse espaço para falar um pouco conosco. Eu queria começar exatamente falando com o senhor a respeito da gestão. Esses dois anos de gestão, estamos saindo de uma pandemia, entre aspas, porque, na verdade, ainda não acabou, mas aquele período crítico, graças a Deus, esse aí já passou, mas, obviamente, o senhor, como todos os gestores, passaram por momentos difíceis. Seu boa tarde, aí, se eu iniciar com a sua consideração inicial para todos os telespectadores. Boa tarde, Fernando, a TV Sertão, a todos que nos assistem, dizer que é muito importante, é motivo de alegria, a gente estar podendo falar, expressar, mostrar um pouco do que a gente já fez nesse, praticamente, dois anos, um ano e dez meses de gestão, e dizer que é aquilo bem que você retratou. Tivemos uma pandemia aí nesse período, estamos aí, graças a Deus, superando, passando essa fase crítica que passou. Foi muito difícil para os municípios, principalmente para aqueles que têm hospital municipal, como é o nosso caso, foi uma questão muito delicada, muito corrida, mas, com o nosso empenho, o empenho de todos, e também com as bênçãos de Deus, a gente pôde superar todas essas dificuldades, e hoje, graças a Deus, a cidade está avançando com ações importantes, não só na saúde, mas na educação, na infro, na assistência. A agricultura da gente é muito forte hoje na Paraíba, se tornamos o maior produtor de alimentos da agricultura familiar do Estado, além de melhorar em todos os aspectos, e acredito eu que a gente vem atendendo os anseios da nossa população, daquilo que ela nos confiou. Então, o trabalho tem sido feito de forma muito unida com a nossa Câmara do Vereador, o nosso ex-prefeito, todo o grupo político, secretários, e acredito que a nossa gestão tem muito a crescer ainda, com o decorrer dos dias, que a gente vai adquirindo a experiência, sabendo dimbar um pouco as dificuldades, e aí tenho certeza que vamos ter a segunda parte do mandato, se Deus quiser, melhor do que a primeira. É, prefeito Luiz Claudino, inclusive o senhor falou algo aí muito interessante, conversando com algumas pessoas aqui na cidade, a gente vê que realmente a aceitação popular é grande, o pessoal muito satisfeito com a gestão Luiz Claudino, e nessa pandemia, nesse momento crítico, São João do Rio do Peixe se mostra uma cidade que evoluiu bastante, inclusive com a pandemia, hoje tendo realmente uma saúde que é um exemplo aí para toda a região, não é verdade? Verdade, Fernando, a gente é uma das únicas cidades que tem um hospital municipal aqui do Vale do Rio do Peixe, a gente está realizando cirurgias de pequeno porto, estamos realizando, voltamos a realizar cesarianas no nosso hospital, fizemos agora um mutirão de cataratas com recurso próprio, além de atender toda essa região, nós temos esse leque de serviço, além de ter os nossos postos de saúde da zona rural, da zona urbana, estamos ampliando os postos âncoras, comprando ambulância para esses postos de saúde, compramos uma ambulância UTI para o nosso hospital, algo que não existia, era muito difícil trabalhar no hospital, em uma cidade de 20 mil habitantes, e atendendo uma região do Vale do Rio do Rio do Rio, sem ter uma ambulância, nenhum município tinha uma ambulância UTI, e nós compramos essa ambulância e equipamos, e estamos aí, atendendo com uma especialidade na policlínica, e temos certeza que em breve melhoramos o nosso RAUX, e em breve o nosso pensamento é de comprar um tomógrafo para o hospital, e aí voltar a fazer cirurgias de médio, e também exames de média e alta complexidade. Muito bem. E São João do Rio do Peixe, inclusive agora, há poucos dias atrás, tivemos um grande evento aqui na cidade, que foi o aniversário aqui do município, um evento que aproximadamente 20 mil pessoas se fizeram presentes. O resultado que o senhor avalia desse evento? Veja bem, da semana inteira, foi uma semana de inaugurações, de muitas festividades, e a gente sentiu no São João Lentos aqueles que vieram de fora, que foi um período do Copadroeiro São Francisco, da nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário, e todas as festividades a gente teve a oportunidade de entregar diversas obras, e também iniciar outras. E a gente culminou com a entrega da Praça de Eventos, aqui da nossa cidade, Praça Essa, que tem 7 mil metros de área só de piso, construído, além de uma infraestrutura, de uma urbanização, de parques em praças em torno que a gente ampliou, de academias de saúde, de iluminação de LED, de pistas de caminhada. Então, nós fizemos, na verdade, uma praça de eventos, e agregamos a ela outros elementos que viessem trazer não só o evento, mas sim durante a semana que essa praça fosse usada. E no dia da nossa inauguração, no dia 7, fizemos um evento com atrações a nível nacional, como é Michele Andrade, como é o cantor Zé Zoportiguá, Zé Cantor, e graças a Deus tivemos um evento grandioso aí, acredito eu, com certeza tinha perto de 20 mil pessoas, ou 20 mil pessoas para frente, mas foi com muita tranquilidade, uma festa em paz, e acima de tudo, as pessoas de São João, da região, e de outros estados puderam contemplar exatamente esse investimento que fizemos. Um investimento que nós vimos agregando ao longo da nossa gestão, e tornando ali aquela área de São João do Rio do Peixe uma das áreas mais agradáveis da cidade. E tenho certeza hoje, Fernando, não é menospreza nas demais cidades, acredito que pouca cidade tem uma área, não só para eventos, mas uma área de convivência, com arena esportiva, para futebol de areia, para vôlei, para futevôlei, pista de caminhada, academia de saúde, parque para a criança, além de todos esses incrementos, uma vista bela da nossa estação, e acima de tudo, estamos ainda arborizando, estamos tornando um lugar realmente que as pessoas de São João, após pandemia, possam conviver no final do seu trabalho, que os jovens possam fazer sua caminhada, que o pai de família levar sua criança para brincar. Então é isso que a gente está fazendo, tornando melhor as vidas das pessoas.